Olá gente, hoje nós vamos começar um trabalho, uma imagem que eu tirei da internet, de Patos Parasiense, tá? Então nós vamos fazer esse trabalho, ok? Bora pintar? Bom, eu já pintei esse fato aqui, agora nós vamos fazer esse aqui, do jeito que eu pintei aquele lá, eu vou pintar esse aí, tá? Então eu vou começar com o ocre ouro, tá? Começo pela pena aqui, ó. Já venho trazendo ela pra cá fazendo o formatinho da peninha, tá gente? Esses patos são muito bonitos, são bem coloridos. Vai ficar bonito em qualquer lugar que a gente colocar, eles vão alegrar bem. Desparrando bem. Bem integradinho. Eu tô pondo um pouquinho de clareador, gente, pra correr bem a tinta ficar bem uniforme. Se quiser pôr diluente também pode. Agora eu peguei o sépia e venho com o sépia, ó. Vocês vão pegar aqui. Aqui não vai ficar muito legal, gente, porque o meu pincel tá batendo no apoio da câmera que tá gravando. Olha isso aqui, vocês vão trazer ela pra dentro, ó. As peninhas. Vocês entenderam, né? Vocês vão mudando as peninhas, ó. Agora eu peguei o marfim, tá gente? Vou vir aqui, ó. Agora eu venho com o branco, tá? Venho aqui desenhando também, ó. As peninhas pra dentro. Aqui no outro que eu fiz, dava uns nuances mais de ocre. Mas esse daqui tá dando mais de branco. Por isso que eu optei pelo branco, tá, gente? Aqui também, ó. Aqui no outro que eu fiz, ó. Tchau. A gente está me integrando bem a tinta. Fazendo sempre o movimentinho das peninhas dela. A gente deixa o jeitinho das penas, fica mais fácil para a gente limitar essa plumagem dele, né? Você vê que eu só bato lá e venho puxando para dentro, ó. Com cinza lunar, agora eu vou sombrear, tá, gente? Tá, gente? E já vou sombriando aqui também, ó. Limpo o pincel. Vou dar uma esfumada aqui, né? Esfumada, esfumaçada. Ó, com o sepio, eu vou dar umas pinceladas aqui. 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 E aqui, ó. Dou uma esfumada já também aqui. E aqui. Vocês viram que é bem demoradinho também, bem embaçado isso aqui para fazer. Agora eu volto com o branco, definindo bem as peninhas, ó. Aqui também, ó. Vou fazer aqui uma curvatura, né? Lasa. E aí a gente vem. Censiro, pega aqui na ponta e puxa, ó. Ela ia morrendo aqui. Aqui já onde vai entrar no... Nessa outra camada de pena. Vou deixar um desenho também da curvatura. Aqui nessa parte aqui, ó. Vou vir com o azul inverno, tá? Ó. Vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz com aquele penuche branco. Então, nós vamos fazer com o azul caribe aqui nessa partezinha de baixo, tá? Aqui vai puxando, ó. Aqui também vou colocar um pouquinho de azul inverno. Aqui, ó. Vai ficar bem colorido. Vou dar uma reforçada aqui com o branco. Vamos deixar esse aqui quieto e depois nós vamos voltar nessa asa. Vamos fazer a outra enquanto seca essa. Bom, aqui eu vou começar com o branco, tá, gente? Ó. Se ele vai tomar o branco... E aí vai ser um branco. Se você tá afastado aí, ó. Eu deixei desenhada a penulhinha ali pra gente ter uma noção, né, das peninhas. Agora, vou pôr um pouquinho de branco aqui e vou entrar já com o cinza. Vou fazer o fundo cinza aqui, que eu acho que vai ser melhor pra fazer as peninhas. Porque a gente vai vendo o melhor método de fazer, né, gente? O jeito fica mais fácil pra vocês também. Então, eu vou colocar aqui. Eu sou inverno, mas eu vou usar o chumbo aqui, viu, gente? Eu quero um pouquinho mais escuro. Vai ficar muito igual a parte azul. Aqui eu já tô fazendo a base das peninhas com o cinza lunar, tá? Eita... Amém. Amém. Agora nós vamos de novo com o ocre. Com o ocre eu venho nessas aqui, que vai ficar igual essa de cima, tá? Já vou moldando. Amém. Nós vamos colocar até aqui, ó. Que essa partezinha aqui vai ser azul, tá? Azul inverno, azul caribe. E a gente deixa bem preenchidinho. Agora eu venho com o sépia, né? É do mesmo jeito da outra. Aí a gente vem moldando as asinhas, né? Aqui eu vou dar uma integrada aqui. Pra ficar uma base pras penas clarinhas que vai ser ali. Deixa eu pausar esse vídeo, porque o cara do ovo foi pra saber agora. Ó, com o sépia eu vim aqui. Fazendo isso aqui só pra... Dar umas entradas ali já, né? Um fundinho, das que vão ser clarinhas. Aqui também. Com o sépia, ó. Não precisa deixar muito escuro não, é só pra... Dar um pouquinho de profundidade. Com o cinza lunar ainda... Eu vou... Eu vou limpar o meu pincel que tá sujo com o sépia. Mas já limpei. Vou fazer isso aqui, ó. Pra poder dar uma separada no branco. Aqui também eu já vou deixar com profundidade. Fazendo a base já do... Dessas pelinhas que vai ser em cima. Agora eu vou... Vim com as penas. Ó. Aqui nas pontas eu vou vim já... Dando essa... Clareadinha, tá vendo? Isso aqui depois que precisar retocar... A gente dá uma retocadinha, tá? Tá? E agora a gente vem... Nessas daqui, ó. Vocês viram, você tem que acabar aqui. Nossa, eu vou fazer isso aqui, ó. Subindo elas, ó. Vocês viram que não é muito difícil, não, ó. É porque eu tirei um risco dele muito grande, né? Eu fiz um tamanho 40 por 40, mais ou menos, que vai ser almofada. Então, não é muito pequenininho, não. Eu acho lindo esses patos. Eu acho que é sempre bem lá em cima, claro. Pra cobrir um pouco isso aqui, né? Vocês viram, vocês vão traçando. Eu coloco o pincel bem em pézinho, ó. E vou traçando. Eu acho que é o melhor jeito. Aqui também, ó. Nós vamos dar umas pinceladinhas. Como se fossem umas pelinhas, né? Ó. Aqui depois, se precisar, a gente vem e retoca, tá? Ó, gente. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sépia, mas muito pouquinho, tá? Vou colocar aqui também. Vocês viram? Só umas manchadinhas mesmo. E aqui. Aí eu limpo o pincel. E venho com... O azul inferno ou azul caribe. E venho... Fazendo essas peninhas aqui, ó. Vocês viram que eu tô com o pincelzinho de lado, ó. Aqui a gente vai pintando, vai pegando os macetes. Devia ter feito assim, ó. Também tinha ficado melhor. Que bom tentado agora. Fica mais fácil depois pra gente definir as peninhas. Mas é isso aí mesmo. A gente vai... Fazendo, vai apanhando de um lado. Até que a gente vê o melhor meio de fazer, né? Bom. Aqui, se por um acaso precisar de retoque depois, a gente... Vem e dá uma retocada, tá? Vem e dá uma retocada. Aqui eu tô insinuando as peninhas também. Agora, vamos na parte do rabinho dele, né? Bom, eu vou começar primeiro fazendo aqui, ó. Aqui, com o branco. Agora aqui, ó, com o branco também. Pinta uns nós no nosso e branco aqui. Aqui. Isso aqui, gente, a gente tem que fazer e ir olhando a imagem que é referência, tá? Tem hora que eu dou uma paradinha que eu tô olhando a referência. Pra ver onde nós vamos sombrear, onde não vai. E aqui, ó, vou pôr um pouquinho de ocre. É que toda hora eu tenho que pausar o vídeo, gente, porque tem... Os meus vizinhos devem estar fazendo festa, tá num som tão alto. E se esse som pegar no vídeo, o YouTube barra o vídeo por causa do domínio público, né? Por isso que eu tô meio devagarinho e prestando atenção também, pra não ter perigo de sair. Agora há pouco eu prestei atenção que tinha música. Por isso que eu espero que passe esse vídeo. Esse aqui é... O interior é assim mesmo, gente. O vizinho faz festa todo dia. Toda hora tem o... O homem que arruma o fogão, que vende ovo, que... Arruma panela, que vende laranja, banana e assim, vai indo. O bom de... Morar no interior é isso aí. É uma diversificação que vocês não fazem ideia. Agora aqui, eu vou colocar um pouco de chumbo, tá? Ó. Aqui. Aqui. Faz uma sombrinha. Aqui tem uma lancinhazinha. Aqui tem uma barriga dele também. Aqui. Você vê que vai uns sujinhos, né? Pra marcar, né? O volume no corpinho dele. Aqui tem uma pausada no vídeo que tem música de novo. Não é fácil, né? Vocês não sabem como é triste, como é duro a gente gravar um vídeo. Agora eu venho com o... Cinza chumbo aqui, ó. Nessa parte de baixo, tá, gente? Vou preencher toda essa parte aqui. Preencher tudo com o cinza chumbo ali. Agora eu vou vir aqui, ó. Em todos os meios dessas peninhas aqui do rabo, eu vou vir traçando com o cinza chumbo. E aí, com o preto... Com o preto eu venho dando assombreada aqui, ó. E aí, com o branco... Nós vamos vir já fazendo as peninhas do rabo. Esse pincel não tá legal, não. Deixa eu pegar outro. Pincel, conforme a gente vai mordendo, ele vai mordecendo. Ele não fica tão eficaz pra fazer certos trabalhos, né? Você vai fazendo isso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai ficar nesse e esse efeito aqui né ó e aí vem do lado de cá e a gente vem definindo e as asas a peninha e o rabinho depois se precisar a gente vem sabe retocando tudo e com preto ó E aí o delimitar bem certinho aqui e agora a gente vem e contorna ó de preto e isso aqui que nós pintamos tudo de azul inverno vamos fazer assim pontinho da então vocês vão fazer aqui do outro lado já também tá igual agora com o branco a gente vai colocando nessas pontas todas as pontinhas que a gente coloca o branquinho ó faz dos dois ladinho agora nós vamos dando uma retocadinha tá gente nós vamos retocar só uma partezinha aqui dela porque essa parte de dentro mais pra cá vai ter que ficar um pouquinho mais sumida não tão destacada porque seria como o sol tivesse batendo tá e aqui essa parte aqui ó vai ficar bem clarinha e aqui também agora com o caramelo eu venho nessa partezinha aqui ó eu vou dar dar pincelada também já ensinando peninha tá gente e aí e aí e aí Amém. E a gente vem contornando certinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Eu vou escurecer desse lado aqui, ó. Um pouquinho mais escuro. E a gente vem, sabe, pegando aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do ocre também. O pincel tá sujo, tá, gente? Com o cerâmico. Aí eu peguei o ocre. Não precisa limpar o pincel, não. Agora, com o sépia... Vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Não precisa limpar o pincel. E aí, com o branco, ó, vocês viram que não é todo, não, é só... Marcadinha aqui, nossa, umas peninhas. Desse lado aqui eu peguei o marfim, tá, gente? E aí, vocês viram que aqui, como tá meio sequinho, vai dar aquela impressão de peninha. Vocês viram que eu só tô batendo levemente o pincel? Já ensinou a peninha. E com o branco, eu já vou vir aqui nesse colarinho dele aqui, tá? Nessa faixinha do pescoço, tá? Vou pintar ela de branco. Porque vocês sabem, depois a gente faz retoque. Eu vou fazer uns manchinhos de branco aqui. Pra limitar uma parte que eu quero mais iluminada, tá, gente? Aqui. E bem no alto da cabeça, aqui, ó. Mas pode ficar tranquila que no risco eu deixo... Riscado. Como eu quero ele bem coloridinho, eu vou pintar aqui, ó. Aqui eu vou pôr umas pinceladas... De azul turquesa, tá, gente? Pertinho desse branco aqui. Ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora eu vou pegar o chumbo E vou começar a preencher essa parte aqui, ó Vai misturar um pouquinho com a azul, mas não tem problema, tá? Vai pegar uns nuances, ó Vai pegar uns nuances, ó Aqui já vem dando o formato do pescocinho dele, ó. Deixa eu ir entrando. Ali onde eu coloquei o branco, eu já pus por causa disso, tá? Porque vai ficar mais claro aqui, ó. Eu coloquei o cinza chum, mas vocês estão vendo que tá pra ver a claridade aqui, ó. A iluminação. Tá? Esse foi o motivo de eu colocar o branco ali. Vocês sabem que eu não tenho mania de usar o branco, mas em certos lugares não tem como. Tem que usar ele mesmo. Aqui eu peguei um pouquinho de clareador e tô unindo nessas cores. Pegar o branco, ó. E dar outra passadinha ali. Porque eu quero essa parte mais clarinha. Aqui também não é totalmente branco. Então, eu posso misturar um pouquinho de cinza. Muito pouco. Bem sutilmente, tá, gente? É, gente. Gente, logo, logo eu vou estar postando bem menos pra vocês. que eu tô... Eu tô... Eu tava esperando a resposta de uma vaga de trabalho. Já... Já veio a resposta. Segunda-feira agora eu vou fazer entrevista. Eu já não vou poder me dedicar tanto isso daqui, mas eu não vou deixar vocês na mão, não. Nem se for uma vez por semana, ou de quinze em quinze dias, eu faço um... Durante o final de semana, né? Eu faço um vídeo pra vocês. Eu comecei a fazer vídeo não faz muito tempo. O pessoal sempre pedia, que queria ver, pra me dar aula, tudo. Eu comecei a dar. Parece que o pessoal não... Não tem curtido muito. E a gente acaba desanimando também, né? Porque a gente faz com tanto carinho, com tanto... Achando que o pessoal vai gostar. Eu tenho vídeo meu que o pessoal dá like e não dá, não. Mas colocar negativo, eu já colocaram. A mão dói pra... Pra dar um gostei, mas... Pra desanimar a gente, né? Mas tudo bem. Tem um que eu fiz, não coloquei voz, porque eu não sei o que tá acontecendo. Porque parece que eu não tô agradando, não. Eu penso assim, o tanto de gente que pedia, né? Eu comecei a fazer, o pessoal não tá... Não tá... Já tá um negócio. A gente fica horas pra fazer. Não vai pensar que vídeo é só botar... Pra gravar e tá pronto. Que não é, não. Aí a edição é um monte de coisa. O pessoal, às vezes, acha que... É melzinho na chupeta, né? Mas a coisa não é assim, não. Vocês viram aqui, eu tô com o preto, mas tô indo bem sutil com ele. Porque eu não quero tampar totalmente esse branco. E tem as nuances do azul turquesa também, que ele tem que mostrar. Vou até colocar mais um pouquinho do azul turquesa aqui, porque é pra dar uma... Uma nuance do azul, né? Aqui é só umas batidinhas. Com o branco. Agora, o olhinho dele, eu vou fazer com o cabo do pincel, tá, gente? Ó, aqui. Vou fazer com o preto, eu vou fazer com o preto, eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, eu vou fazer com o preto, eu vou fazer com o preto. E aí, eu vou fazer com o preto. E com o amarelo ouro, eu já vou fazer o bico dele. Ó, contorna bem contornadinho. E já faz os pés dele também, tá? Com o amarelo ouro. Ó, contorna bem contornadinho, bem caprichadinho. Agora com o caramelo, eu vou vir aqui na área do biquinho. E já vem no pé dele também, tá? Com o branco, eu vou dar uma iluminadinha aqui. E aqui, ó. No biquinho, eu vou pôr aqui. E aqui. E com o sépia, vou fazer esse detalhe que o patinho tem no bico. E aqui, ó. Vou fazer nesse aqui também que eu não tinha feito. Nesse aqui, eu vou pôr um pouquinho de laranja também. Com o pincel, eu vou dar uma fumadinha aqui. Com o marfim. Vou pegar um zero. Vou deixar bem... Vou deixar bem... Não pronunciado. Bom, esse pato não falta um negócio nele ainda. Deixa ele mais pronunciado aqui, ó. Com o sépia, viu, gente? Um... E aí... Vocês viram? Eu só apertando o pincel. Só para lá, se não há peninha. Só para lá, se não há peninha. Prontinho. Já fizemos o galinho. Então, agora nós vamos, com o verde seco, nós vamos fazer aqui, ó, os matos aqui. Vocês viram que é muito simples, é só bater o pincel e puxar para cima. Aqui, ó. Aqui tá alto. E esses galho aqui, tá no meio desse... Não tem problema cobrir, não, viu, gente? Bom, e vocês vão... Fazendo esse... Esses matinhos. Vocês viram que é muito... Isso aqui é simples fazer. Isso aqui é simples fazer. Não é que a gente vai pegando jeito, né? Gente, esse verde que eu tô usando é o verde seco, tá? Eu não sei se eu falei a cor. Eu não sei se eu falei a cor, o verde é o verde seco que eu tô usando. Agora, ó. Agora, com o salmão bebê, eu vou vir, ó, dando pinceladinha... Aqui, né, porque aqui seria a linha do horizonte e embaixo vai ser as árvores. Então, eu vou só usar nesse fundo aqui, só o salmão bebê. Depois vai ser as árvores que eu vou colocar aqui embaixo. E vai ficar pra outra aula, outra parte, porque já tá ficando longo. Se vocês assistiram até aqui, não esqueça de já dar o like. Se inscreverem no canal. Não esquece de dar o like, não, gente. O YouTube só entende que você gostou se você der o like. E é bom que se inscreva que já ativa o sininho também. Então, todas as aulas novas que eu vou pondo, os vídeos novos... Já vai notificação pra vocês saberem, tá? Bom, vocês entenderam, né? Com o salmão bebê, ó... Eu dou umas... Vocês viram que eu não tô esfregando, só tô batendo. Como eu tô fazendo num paninho verde, então eu não vou fazer céu, pintar de azul, nada disso. Vai ficar... Assim mesmo, sem... Não sei se tiver esse cheirinho gostoso que tá aqui com esse rosa bebê. Eu adoro o cheirinho dessa linha de bebê. O cheiro é nenêzinho mesmo. O cheiro é Johnson. Muito bom esse cheirinho. Bom... Mas por hoje, gente... É isso aí. Não perca a segunda parte. Na segunda parte nós vamos pintar mais esse pato. E fazer o... Água, né? Água do rio, essas árvores do fundo. Tá bom? Espero vocês, gente. Até a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Comente aí pra saber se vocês estão gostando. Ok? Bye!